Eu já desenhei aqui uma figura que mostra a trajetória de uma partícula que está neste ponto, que, digamos, tem uma massa m, e a posição dela é descrita por um vetor r, relativamente a uma origem. Aqui eu tenho a velocidade da partícula, que é sempre tangente à linha da sua trajetória, e eu fiz uma decomposição da velocidade em termos de uma componente paralela ao vetor posição, que é denotada por v, duas barrinhas, e uma componente perpendicular ao vetor posição. A gente chama isso aqui de vperp. Esse símbolo aqui indica perpendicular. O momento angular desta partícula, relativamente à origem, é dado por esta expressão, produto vetorial do vetor posição r, pelo momento linear mv. É interessante colocar agora esta decomposição dentro da expressão para o momento angular. Então, é o que eu tenho r, produto vetorial com m, e agora eu vou colocar aqui v, v paralelo, mais v perpendicular. Nós vamos expandir esta expressão. Vou colocar o escalar m aqui para frente. Então, nós temos aqui r, vetor v paralelo, produto vetorial com v paralelo, mais mr, produto vetorial com v perpendicular. Este termo que está aqui é zero, ou seja, é igual ao vetor zero. Por quê? Porque r e v paralelo estão na mesma direção. O produto vetorial de um vetor por outro que tem a mesma direção é sempre zero. Portanto, nós vemos que o momento angular pode ser escrito como a massa vezes o produto vetorial do vetor posição r pelo vetor, pela componente perpendicular da velocidade. Isso significa que somente a componente perpendicular à velocidade contribui para o momento angular. Isso é, claro, relativamente óbvio, mas é bom a gente ter isso em mente. Notemos que, embora eu tenha desenhado esta curva aparentemente no plano, eu estou, na verdade, tentando representar o movimento de uma partícula no espaço. Então, não necessariamente este movimento, de modo geral, é planar. Ou seja, estes vetores que estão aqui estão mudando, podem estar trocando de plano a qualquer momento. No entanto, nós podemos pensar que, em um dado instante, a partícula tem este vetor v e este vetor r bem definidos e, neste instante, existe um plano que contém estes dois vetores. Este plano vai mudando a cada instante, mas vamos tomar este plano em um dado instante. Vamos, agora, relacionar o momento angular com a chamada velocidade angular. Nós não definimos formalmente velocidade angular, mas nós vamos introduzi-la aqui de maneira intuitiva. Então, para isso, nós vamos considerar um movimento circular, uniforme, que nós lembramos lá do tempo da escola. Então, eu desenhei aqui um círculo, uma circunferência com raio, digamos, r. E aqui, digamos, percorrendo esta trajetória circular, eu tenho uma partícula que viaja com velocidade, digamos, que é v constante. V é a magnitude da velocidade. O vetor vai mudando de direção, mas a magnitude do vetor, vamos supor, que é constante. Como é que nós podemos medir a velocidade? Nós vemos que a partícula percorre um arco de comprimento Δs, e se nós dividirmos Δs por Δt, nós temos esta velocidade. Então, nós estamos supondo que é constante. Mas o arco, o que é? O arco é o raio vezes o ângulo, ou seja, a variação do ângulo, que, digamos, é Δθ. Esta quantidade que aparece aqui é o que nós chamamos de velocidade angular. Então, v é o raio vezes a velocidade angular. Bom, este aqui era o caso bidimensional, portanto, é suficiente trabalhar com escalares. Vamos agora supor que nós temos ainda este movimento circular, mas vamos supor que nós estamos agora em três dimensões. Então, agora vamos novamente enxergar esta circunferência em três dimensões. Então, digamos, aqui eu tenho o raio, aqui novamente a partícula em um dado instante, com esta velocidade. Em vez de escrever o escalar velocidade, eu vou escrever o vetor velocidade. Agora estou interessado no vetor. Este aqui agora passa a ser o vetor r. Vamos agora definir um vetor velocidade angular que tem esta direção aqui, uma direção perpendicular ao vetor r e ao vetor v. Bom, então, a magnitude do nosso vetor, que eu vou chamar simplesmente ω sem a flechinha em cima, é dada por nossa expressão anterior, ou seja, o módulo de v sobre o raio. A direção do vetor pode ser dada pela regra da mão direita. No entanto, como representar isto aqui de maneira algébrica? Um jeito seria fazer o seguinte. Vamos escrever novamente o vetor ω e vamos fazer o produto vetorial do vetor r pelo vetor v. Então, isto aqui seria assim, o vetor r, vetor v, sendo que o módulo deste vetor aqui tem que ser este aqui. Então, eu preciso, obviamente, dividir isto aqui por r ao quadrado, porque se eu tomar o módulo de ω, eu vou ter r vezes v sobre r ao quadrado vezes o seno do ângulo entre os vetores r e v, que aqui, obviamente, é 90 graus. E o seno de 90 é igual a 1. Portanto, ω é v sobre r, como nós já havíamos definido anteriormente. Ou seja, esta definição aqui, e é isso que eu quero mostrar, é consistente com o que nós estamos querendo definir. Nós queremos definir um vetor que tenha esta magnitude e que tenha a direção indicada nesta figura. Na verdade, é isso que nós aprendemos lá no curso de Física 1, do tipo Resnick-Helliday. Nós agora vamos generalizar esta ideia para o caso do movimento geral em três dimensões. Ou seja, ω é o produto vetorial de r pelo vetor v dividido pelo módulo de r ao quadrado. Então, repetindo, esta definição agora vai ser aplicada a este caso que está aqui, é o nosso caso geral. Então, agora sim, nós podemos relacionar com o momento angular no caso geral também. Então, lembrando que o momento angular é a massa vezes o produto vetorial de r por v, nós podemos, então, escrever massa, vamos substituir r, produto vetorial de r por v dado por esta expressão, r ao quadrado, ω. Então, esta é a nossa relação entre momento angular e velocidade angular. Vamos novamente justificar esta fórmula. Por que eu pude fazer esta generalização? Por que tanto faz eu colocar aqui o v ou o v perpendicular? Porque somente a componente perpendicular vai sobreviver a este produto vetorial. Então, a situação é análoga à situação que nós tínhamos antes. Só que ela é calculada, e se o ω é calculado, em um dado instante. É claro que nesse movimento aqui, o ω sempre tem a mesma direção. Mas, no movimento geral, o ω fica trocando de direção a cada instante. Mas, esta relação aqui é sempre válida.